Presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin ainda não se pronunciaram sobre a operação contra-golpe da Polícia Federal. A corporação prendeu quatro militares do Exército e um policial federal, acusados de planejar os assassinatos dos políticos vencedores da eleição presidencial de 2022 e também do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e que comandava o Tribunal Superior Eleitoral na ocasião. O grupo ainda pretendia, aliás, instituir uma comissão especial para manter Jair Bolsonaro no poder, auxiliado por militares. A operação de ontem foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, teve concordância da Procuradoria-Geral da República. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, direto de Brasília, quem vai contar tudo sobre essa operação, que ontem mesmo, né, Megali, nesse horário, Sheila, a gente trazia as primeiras informações, as informações iniciais daqueles cinco mandados de prisão. João Pedro Melo estava conosco também, nesse horário lá da redação de Brasília, atualizando, apurando tudo, né, JP? Foi uma terça-feira super corrida. A quarta-feira ainda deve ser de muito trabalho, apesar do feriado, certo? Bom dia. Exato. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos que nos acompanham. Terça-feira de muita correria, de fato, mas que a gente teve, no finzinho dela, uma conclusão mais ou menos sobre esse assunto, porque o presidente-coronel Mauro Cid foi chamado, convocado a prestar novos esclarecimentos nessa quinta-feira. E agora vai falar diretamente ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, sobre o processo de delação premiada. Ontem, Alexandre de Moraes, no finzinho da noite, então, convocou Mauro Cid, dizendo o seguinte, que essa audiência será para esclarecimentos relacionados aos termos da colaboração. A gente tem ali citados regularidade, legalidade, adequação e voluntariedade. O Moraes, nesse texto, também citou o seguinte, que a fala ocorrerá em virtude das contradições que foram verificadas tanto nessa operação como também em outras ações da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República agora vai analisar o requerimento feito pela Polícia Federal que pede a anulação desse acordo de colaboração. Pelo acordo, o Cid não poderia esconder nenhum fato relativo a essa investigação. Esses arquivos que foram encontrados nos computadores dele envasaram essa operação contra golpe. Essa operação, a gente lembra, prendeu quatro militares, além de um policial federal, policial federal que atuou na segurança do presidente eleito Lula e que seria responsável por passar o passo a passo do presidente eleito no fim do ano de 2022. e 22. Eles são suspeitos, então, de tramar um golpe de Estado e entre as ideias do grupo estava ali o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, de Lula e também de Alckmin. As ideias variavam bastante, a gente viu isso ontem no arquivo que foi tornado público pelo ministro Alexandre de Moraes, mas o plano principal teria o envolvimento de militares da base de Goiânia com o sequestro de Moraes, assassinato e depois eventual ocultação de cadáver em algum lugar entre Brasília e Goiânia. As investigações também mostram que alguns dos envolvidos chegaram a seguir Moraes, mas por algum motivo não colocaram esse plano em ação. Lula também teve os passos monitorados, como falei, exatamente porque esse policial federal fazia a segurança dele como presidente eleito, e os criminosos levaram em consideração até o estado de saúde de Lula, planejavam matá-lo por envenenamento e também assim como Geraldo Alckmin. Bom, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que as investigações apontam que o Brasil esteve muito perto do que considerou inimaginável. Já o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse o seguinte, que com todos os esforços da Corte Eleitoral, o TSE, não era possível pensar que uma tentativa de golpe de estado viria do lugar inimaginável que era o Palácio do Planalto. Ontem, ainda a gente teve os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestando. Eduardo Bolsonaro disse que a investigação e as prisões são tentativas de construir uma narrativa de ataque à democracia, principalmente diante do G20. O senador Flávio Bolsonaro disse que, por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, a situação não se configura como crime, pois as mortes não foram tentadas. De onde menos se espera mesmo, o menos se esperava. E como o Ivan Brandão ontem estava conosco ali, JP, com esses detalhes dos pedidos de prisão, e é algo inimaginável de se acontecer mesmo, se utilizar a estrutura do Palácio do Planalto para usar as impressoras, para imprimir esse plano e distribuir ali, quem é que teve acesso, contato com tudo isso. JP, a gente volta a conversar mais tarde, combinado? Fechado, até mais tarde, pessoal. Valeu, bom trabalho. A gente segue nesse tema ainda, né, Chico? Essa operação de ontem continua gerando desdobramentos, repercussão no meio político. O ministro da Justiça disse que os suspeitos chegaram próximo de materializarem os atos violentos. Ricardo Lewandowski falou em uma tentativa de golpe de Estado que foi evitada porque o Exército, como instituição, não embarcou no plano. Eu acabo de ler as duzentas e poucas páginas da representação da Polícia Federal. Em vários momentos chegaram muito próximo, rondaram o apartamento funcional do ministro Alexandre Moraes. Certamente não tiveram oportunidade de praticar esse pavoroso desígnio, enfim, criminoso que eles estavam urdindo. É certo que o ministro Alexandre Moraes tem uma segurança muito forte, como os ministros em geral da Suprema Corte, sobretudo depois dos episódios de 8 de janeiro de 2023. Mas eu posso lhes dizer, pelo inquérito, que todos tiveram acesso, porque o sigilo, o segredo de justiça foi retirado, que os suspeitos, os acusados, chegaram muito próximo de materializarem seus intentos criminosos. É muito grave que pessoas que foram formadas pelo Estado para um emprego listo da violência, foram armados pelo Estado, pratiquem esse tipo de atentado contra o próprio Estado. Isso é absolutamente inadmissível, não é esperado. Felizmente, a grande maioria, eu diria, as forças armadas como um todo, não participaram dessa trama. E esse é um dos fatores pelos quais essa trama não logrou êxito. Foi uma ação isolada, mas grave, de pessoas que estavam em postos de comando da República, em nível, inclusive, ministerial, se suspeita. Isso ainda vai ser apurado com muito detalhe. Mas esta é uma das fases de um inquérito que vem progredindo, ou vem se desenvolvendo há muito tempo. Bom, vamos falar dos Bolsonaros. O ex-presidente Jair não se pronunciou, mas os filhos sim. O senador Flávio Bolsonaro disse nas redes sociais que pensar em matar alguém não é crime. Em uma sessão no Senado, ele falou sobre uma narrativa inexistente. Olha qual é a narrativa. Cinco pessoas tinham um plano intergaláctico pra assassinar autoridades aqui no Brasil. E o ato seguinte a eles conseguirem isso seria eles instaurarem uma espécie de gabinete de crise integrado por eles mesmos, os cinco no gabinete de crise. iam começar a dar ordem pra todo mundo e todo mundo ia cumprir. Esse é o plano de tentativa de golpe. Mais um. Essa situação de hoje não era nem pra ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. É verdade. Todo mundo aqui já pensou em matar alguém, depois a gente chacoalha a cabeça, esse pensamento vai embora. Mas, geralmente, a gente não reúne pessoas pra traçar um plano pra que isso aconteça de fato. Mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre o Flávio Bolsonaro, porque antes eu quero colocar o Eduardo na jogada. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que a operação busca criar um discurso de ameaça à democracia brasileira durante o G20. Tentam desviar o foco pra tentar vender para os líderes do G20 que o Brasil tem um risco à sua democracia. E pra isso estão colocando gente na cadeia. Querem nos fazer crer, apresado a Luiz, o Farru, que prenderam pessoas preventivamente agora, quase dois anos após terem planejado lá atrás uma tentativa de assassinato. Afirma o deputado que certa vez disse que pra fechar o STF bastava um cabo e um soldado. Eu não vou entrar aqui muito na questão jurídica, eu só vou colocar o outro lado, tá? Há discordâncias a respeito dessa tese de que planejar matar alguém não é um crime. De fato, de acordo com o Código Penal brasileiro, você planejar e até preparar um atentado contra uma pessoa não é um crime. Ocorre que essas pessoas não foram presas pela trama de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. Elas foram presas dentro do contexto de uma tentativa de golpe de Estado. Tentativa, não planejamento. Porque quando, primeiro, em relação à morte de Moraes, dá pra gente ir um pouquinho além. Esses caras chegaram a colocar militares perto da casa de Moraes pra calcular o caminho que dava do apartamento funcional dele, até não sei aonde. Então, houve um pouquinho mais do que um devaneio. Um simples pensamento de que como seria bom se o Moraes não estivesse vivo, não é? Já houve aí alguma execução, embora não dê pra chamar isso de realmente uma tentativa de assassinato. Portanto, muito difícil você enquadrar isso no Código Penal. Tem toda a razão nesse ponto, Bolsonaro. Ocorre, Flávio, ocorre que eles não foram presos por causa disso. Eles foram presos dentro de um contexto muito maior de abolição do Estado Democrático de Direito. Você tá unindo aí vários elos pra criar uma corrente muito sólida. Você tá pegando aí a reunião de Bolsonaro com embaixadores, a ordem e bloqueio de rodovias federais pela Polícia Rodoviária Federal, que tava submetida ao então presidente Jair Bolsonaro pra impedir que eleitores chegassem às urnas, a minuta de decreto de Estado de Defesa pra fechar o TSE, encontrada na residência do então ministro da Justiça, Anderson Torres, os acampamentos em frente ao quartel-general que eram financiados por empresários com qual razão que eram permitidos por parte da cúpula das Forças Armadas. Então, tudo isso aí, quando você vai colocando uma corrente, um elo ao lado do outro, você forma algo muito sólido, demonstrando que havia, sim, uma relação de causalidade entre todas essas ações e todas as omissões do poder constituído. Então, não é só um devaneio. Ai, meu Deus, que problemas que o Lula vai causar ao Brasil. Seria bom, né? Se ele não estivesse vivo. Puxa vida, ele podia morrer, né? Isso é um pensamento feio, mas de fato não é um crime. Só que esses caras não foram presos por isso. E eles foram muito além disso. De novo, não estou aqui dando uma... Deixo a cargo dos juristas, da Polícia Federal, do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal para decidirem aí o que é crime e o que não é crime. Só estou colocando que há discordâncias em relação a esse discurso muito simplista de Flávio Bolsonaro. O que me choca, Sheila, é que essas pessoas acharam que isso poderia acontecer. acharam que poderiam ser bem-sucedidas promovendo uma carnificina. Você imagina no espaço de poucas horas o corpo estirado sem vida do presidente Lula cravejado de balas, Alckmin assassinado em outro local, Alexandre de Moraes morto também e quando morre um, geralmente vão mais pessoas juntas, né? A segurança, o motorista, o Anderson Gomes morreu desse jeito. Estava lá. dirigindo o carro em que estava Marielle Franco. Perdeu a vida também. Uma assessora também foi baleada. Foram duas mortes, né? O objetivo era uma. Então teríamos aí quantos corpos empilhados em uma carnificina sangrenta? Lembrando o poderoso chefão, né? Quando Colione vai lá e decide dar cabo de todos os chefes do crime organizado em Nova Iorque. Um assassinado aqui, outro assassinado ali, enquanto o filho dele vai lá e... Como é que ele fala? Aquele juramento lá de padrinho, né? Ele tá lá batizando o sobrinho e enquanto ele vai prometendo lá temer a Deus, respeitar a Deus... Era isso que esses caras queriam promover no Brasil. Eles não levaram a cabo. Não sei por quê. Não sei se desistiram na última hora, não sei se não encontraram condições favoráveis, mas era o que eles achavam que poderia ser feito. Eles realmente estavam dispostos a fazer um troço desses. Olha a loucura. Olha que gente alucinada. Capaz de tudo. Capaz de tudo. De novo, não tô entrando aqui na questão jurídica, tá? Mas me choca saber que esses caras vislumbraram essa possibilidade como algo factível. É chocante demais. É. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal falou sobre isso, né? Também com base no que disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Não era simplesmente um plano, era um plano detalhado e que começou a ser executado e isso é assustador, né? Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, disse que o atentado contra as instituições nada tem a ver com ideologias, mas são crimes contra o Estado. Nós amanhecemos hoje com notícias estarrecedoras sobre uma possível tentativa de golpe que teria ocorrido no Brasil após as últimas eleições presidenciais. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer nesse momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. Felizmente, o país já superou os ciclos do atraso, mas é preciso empurrar para a margem da história comportamentos como esses que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país. um alento é saber que as instituições republicanas estão funcionando e harmoniosamente, como deve ser em uma democracia. Durante as reuniões do G20 no Rio de Janeiro, ministros do governo Lula também falaram dessa operação de ontem. Quem acompanhou traz os detalhes é a Gabriela Morgado. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República chama o ex-presidente Jair Bolsonaro de covarde após a operação da Polícia Federal que prendeu cinco pessoas acusadas de planejarem o assassinato do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. As investigações da PF citam Bolsonaro. Um dos presos trabalhou na Secretaria Geral da Presidência durante o governo do ex-presidente. Em nota, o PT disse que Bolsonaro era o maior interessado na conspiração golpista para impedir a posse do eleito e instaurar sua ditadura. Jair Bolsonaro não se manifestou. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência Paulo Pimenta disse que deve ser levada até as últimas instâncias à operação da PF. Na verdade, o Bolsonaro é covarde. Se ele não fosse covarde, já tinha assumido a responsabilidade dele. Na medida que ele assumisse, inclusive, talvez parte desses que foram manipulados por ele até pudessem ter uma outra tratamento por parte da justiça.